A CIDADE NO BRASIL I had to keep... No way, sure I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys would want the boss alive, almost as much as I did. A CIDADE NO BRASIL We are taking off the wall of the police! A CIDADE NO BRASIL E a puti agora! Fora, fora, fora! Guarda! Guarda! F***! F***! Deus do céu, mano! Vocês sabem? Rodrigo! It's Max! Vai se fuder, seu filho da puta!